A imagem que o meu convidado tem da infância é o sol, talvez porque cresceu numa casa, numa encosta virada para o Rio Tejo. Ele tem mais de 20 discos editados, já fez mais de 1500 concertos, já escreveu livros de poesia, um deles com toda a poética da sua banda, que há praticamente 30 anos anda por aqui e ainda o faz correr. Quem não se lembra destas imagens que marcaram o rock português dos anos 80? E só há um sonho que o meu convidado ainda não viu cumprido. Apesar de ter uma música dedicada a uma rua que adora em Lisboa, ainda não cantou ao vivo em plena Rua do Carmo, como há tanto tempo idealiza. Quem sabe se esse não será o momento a seguir. Vamos falar da música e da poesia de António Manuel Ribeiro. Bem-vindo, António. É um prazer tê-lo aqui. O que é que o faz lembrar, olhar para estas imagens dos cavalos de corrida? O meu princípio ingênuo, a descoberta de tudo aquilo que era o sonho, tornar-se realidade, ser músico. Ouço as coisas cantadas e fico um bocado arrepiado, porque hoje faço-se melhor. Mas eu acho que naquela altura havia uma grande alma. E essa alma foi a impressão que os UF criaram. Na década de 80, e ganhámos por aí fora. Ganhámos um só. Eu estou de acordo com isso, mas hoje as coisas são muito diferentes. Mas ao olhar para esta letra, cavalos de corrida, aliás, que é o nome que deu ao livro já lançado o ano passado, da poética dos UHF, por altura dos 27 anos de carreira, ao olhar para a letra, não mudava absolutamente nada? Não, não porque é uma canção que fala das nossas rotinas, de quem vive na grande cidade, como nós vivemos. E, aliás, esta música que poderia ser opressiva e até algo, de certa forma, violenta pelo texto, está hoje mais atual. Porque cada vez mais vivemos uma vida espartilhada por horários, por corridas para o transporte público, regresso a casa no meio do tráfego, e, portanto, está muito atual. Passaram 28 anos e não resisto a perguntar-lhe, António, mantém praticamente a mesma imagem? Sim. Cabelos compridos. Aquela imagem que, nos anos 80, tanto dizias, estão-me a imitar. Tanta gente de cabelo como eu tenho. É verdade. E o António está igual. Eu acho que é fundamental, de manhã, acordarmos e, quando vamos ao espelho, por mais extremidades que estejamos, gostarmos de nós. Acho que o dia começa bem assim. Já houve momentos da minha vida que não gostava de mim, ou que não gostei de mim, mas sinto-me bem daquilo que sou. Por aí, da travessia, da grande travessia, do deserto, do... Um pouco depois dos milhares de 80, quando houve problemas dentro do grupo, graves de problemas com droga, a droga dura chegou ao Zulgaia. Penso que chegou a toda a gente, na altura, e isso fez-me, fez-me, muitas vezes, repensar na minha vida, e se valia a pena continuar. E continuou, agora, continua com o grupo, já com o seu filho. É verdade. Há nove anos que o Tó é o guitarrista, por mérito próprio. Mas entrou dentro do grupo sem ser um convite meu, e, aliás, tive muitas dúvidas se isso devia acontecer, mas hoje o Tó é um músico inacto, e que é, como é que eu ia dizer, ele já perdeu um bocado a sua vida privada a favor da música, como aconteceu comigo. Eu penso que quem se integra na arte acontece sempre isso. Há uma altura em que a fronteira já deixou de ter um traço vincado, e nós passamos de um lado para o outro. António, de repente que está a falar dessa forma, é um pouco como a sua poesia que está dentro deste livro, que nós, em primeira mão, lançámos esta semana aqui no Páginas Soltas, que se chama exatamente O Momento a Seguir. O que é que o leva para as páginas poéticas? Este já é o seu quarto livro. O que é que o lança por aqui? Eu acho que há um lado da minha escrita que estava sempre posto de lado, porque não podia ser musicado, ou não devia ser musicado. Talvez alguns pudessem, mas não deviam. E eu penso que há um lado da escrita, da minha escrita, que é mesmo poesia. E há o outro lado, que é o lado da canção, em que a rima formata um bocado o texto em que nós temos que ser mais sintéticos, por vezes em quatro estrofes, seis estrofes e um referão, nós contamos a história toda. Deixe-me só dizer, por exemplo, olhando aqui para o egoísmo imperial, parece uma letra de música, esta... Eu estava a vê-lo a cantá-la. Porque há um ritmo, não é? Porque há um ritmo, às vezes, e isso adquire-se... Triste ou triste? Perdão. E isso adquire-se muitas vezes com a questão necessária de... Eu, quando componho, estou a escrever e a compor ao mesmo tempo, não faço nada em separado. E muitas vezes as palavras saltam com a sua própria carga rítmica. E isso acontece também na escrita. Estes nunca partiram para a musicalidade. Estes foram feitos... Perdão. Esses foram escritos de raiz, ficaram guardados, quis-o usá-los apenas para impressão em papel. E neste novo livro, O Momento a Seguir, que momento é este da sua poesia? Já que é o quarto. Ah, isso não quer falar. Não? Bárbara, isso não fala. Isso... Tem um bocado a ver com o primeiro capítulo deste livro, Negros Olhos Bálticos. Não digo mais. É um mistério. Fica do lado, aí desse lado, depois de entrar nestas páginas, vai descobrir porquê. Vou-lhe pedir para lermos um poema, Manuel. E se podemos fazê-lo. Que seja eu a ler? Sim, claro. Sou o próprio que escreve. Não me atrevo. Eu acho que isto vem, ô Bárbara, eu acho que isto vem a propósito e a talho de foice, porque há bem poucos dias morreu um homem ignorado, mas hoje louvado, o chamado Mário Cesarini. Mário Cesarini. As florastas, umas como lanças de aviso, outras da voz de profetas. Mas da nada tem servido a mudança e o sentido que há milénios move os poetas. Lembra-se aonde estava quando escreveu este poema? Este sopro surdo dos poetas? Não, não sei. Mas eu guardo muito tempo na minha vida profissional quando chego aos locais de espetáculo. Eu gosto muito de respirar o ambiente, as pessoas, a terra. Gosto do país. Gosto da autenticidade do nosso país. Eu tenho sempre momentos para mim e é muito nisso e é aí que eu escrevo. Mas também digo que sou poeta de escrever nas toalhas de papel da mesa do restaurante. Porque o poema suscita-se, implica connosco, parece. entre porta dentro sem pedir licença. E então não se deve perder esse momento. António Manuel Ribeiro, muito obrigada por esta conversa aqui. Temos o seu novo CD, o CD dos UHF. Temos este novo livro, O Momento a Seguir. E recordamos aqui também os cavalos de corrida. Um prazer. Muito obrigado. Tê-lo por estas páginas. Há 30 anos, há quase 30 anos, que os UHF se mantêm como uma das bandas de referência do rock português. Basta olhar para a poética dos UHF neste cavalos de corrida e recordar as músicas, frases que fizeram parte dos loucos anos 80. E o rock desta banda continua. Continua agora no cais. Um disco para escutar. E o momento a seguir. O momento a seguir é de poesia. Manuel António Ribeixo acaba de publicar mais um livro para que acrescente aos seus dias as suas horas de leitura. Fala, Pai. Até amanhã. Tchau, Pai. Tchau, Pai.